Obrigado. 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 Obrigado por ser aqui. Eu acho que ele tem posse. Não se preocupe, Peter. A Catedral não te abandona. Ah, bem. Pareces capaz. Me vêm bem umas mãos extra para exorcizar ao demonio no filho deste homem. Búscame no sótano ali. E prepara-te. Vai presenciar um milagro. Hace mais frio aqui abaixo que afuera. Uma señal clara de uma presencia demoníaca. Toma mi cáliz e colócalo frente ao niño. Buscaré os pasajes correctos em meu livro de orações. Eu sei que o método normal da Catedral é quemar a pessoa poseída. Há uma parte do clero que às vezes se pone entusiasta ao interpretar as escrituras. Isso não acontecerá aqui. Alabado seja. Não, eu não estou a dar tudo. Palma do cloro. Não, eu não estou a dar tudo. Que eu ar. A vida antes de tudo para melhorar nós. Como minha sangra impida, eu peço que a purifico com a luz. Que a luz inunde a escuridão. Patético. Este filho me protege. Por Los Ángeles, meu filho. Que a luz expulsa a escuridão que oculta dentro deste filho. Padre, obriga ao demonio a sair. Tus gimoteos não têm nenhum poder aqui. Jamais não o soltarão. Su mal é minha. Padre, protege a este filho com a sua graça. Te ordeno que salgas deste corpo. Não! Não! Te despediremos, Nessie. Mátalo rápido, antes de que encontre outro huésped. Sonido. Tenho pouca essência. Está feito. Mato meu filho, me escuchas? Por favor, di algo. Papá, onde estou? Hijo, ai, Bata, estás bem. Obrigado, irmã. Não há porquê. Seguro que te veré no próximo serviço. Não, Peter? Estarás no primeiro banco. Claro, irmã. Por supuesto. Dejemoslos a solas un momento. Hablemos afuera. Bien hecho. Eres mejor de lo que crees para este trabajo. Hay muchas otras personas que me necesitan en Kyobashad. Se tens tempo, me vendría bien tu asistencia. Ah... Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Que inesperado. Todavía no. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto